Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música O vereador Eduardo Simpsen teve no programa e ele falou que ele fez uma denúncia de que algumas daquelas carretas da empresa que retira areia ali nas capivaras, né? Estão saindo com sobrepeso e que não está tendo fiscalização da prefeitura. O que é possível fazer? Essa denúncia tem algum fundamento? Primeiro o seguinte, a prefeitura não fiscaliza peso de quem... Isso aí é órgão de trânsito, né? E já foi denunciado, inclusive, para a polícia estadual, já fizeram pesagem de carretas. As carretas que saem enlonadas aqui, elas têm que passar nos postos de pesagem. Elas saem no peso ideal. Não tem sobrepeso. Agora, tem uma preocupação que é a seguinte. Nós temos pontes antiguíssimas que foram feitas lá para uma dimensão. E que agora modificou isso. Hoje passa, mas não passa só areia. Passa caminhão ali, os tremiões, esse aí, que é um reboque engatado no outro, tem um sobrepeso imenso e que acabam passando nessas pontes também. Então, não é só areia. Passa carregado de adubo, passa carregado de calcário, passa carregado de arroz, passa carregado de soja. Então, nós teríamos que restringir tudo isso. E para onde é que vão sair esses caminhões? Então, não é só areia que prejudica. Então, eu quero dizer para vocês que há um trânsito imenso de areia, sem dúvida nenhuma, mas tem uma que é aqui, do lado de cá das pontes das capivaras, que vai ter que sair para cá. Não vai arriscar sair naquela ponte. Ela vai ter que sair aqui no asfalto. Agora, se o asfalto resiste ou não, daí nós vamos ter que saber logo em seguida. Não tem margem para pegar essa carreta, fazer ela passar por cima da ponte, sem tocar na ponte e sair para lá. Lá tem uma estrada que sai duas areieiras lá. Lá na estrada do sítio, que inclusive estão contribuindo com o Saibor para nós fazer a manutenção. Eu cobrei das próprias areieiras que contribuíssem com o Saibor. Agora, essas daqui não tem como fazer margem, porque elas vão ter que sair por aqui. E se eu sobrepeso, denuncie, e aí os órgãos de trânsito vão cuidar disso. E aí E aí